Quero falar aqui pra vocês e anunciar com muito orgulho, mas muito orgulho, um patrocinador que eu busquei com muita vontade. Eu posso dizer tranquilamente que foi nos últimos três anos, foi, é, nos últimos três anos, dois anos, foi um patrocinador, porque a Shinerai também, eu queria muito a Shinerai aqui comigo, mas esse patrocinador, eu fui atrás, eu batalhei pra ele vir pra cá, tá? Que é o Rei da Scooter, meu querido André, Bruna, beijo pra vocês, Rei da Scooter é oficialmente meu patrocinador, oficina mecânica especializada em scooters, que fica em São Bernardo do Campo, e eu tô muito feliz. Quero mandar um beijo pro Andrezão, pra Bruna, proprietários do Rei da Scooter, eu tô muito feliz, tô muito feliz mesmo, porque eu negociei com o André, o André sempre foi muito atencioso comigo, ele fez uma live aqui comigo, e eu gosto muito do jeito do André trabalhar e a forma como ele é honesto, e ele é muito cuidadoso com os seus clientes. Obviamente que o André, ele pode até ter algumas práticas que não são unânimes, em relação a, por exemplo, fazer a lubrificação dos roletes, ele já deixou claro muitas coisas, já veio aqui no canal, já falou qual o tipo de graxa, como é lubrificado, que é só um pouquinho de graxa. Tem pessoas que não concordam com o procedimento dele, mas eu entendo que é um procedimento que é de prevenção acima da média, mas é a minha opinião, e por isso mesmo que o André é um cara que eu gostei muito da forma como ele se posiciona. Primeiro que ele se posiciona de uma forma muito educada, sem desqualificar os outros, e fazendo o trabalho dele. E eu acho muito legal isso, tipo, ele olha pra grama dele, cara, ele não olha pra grama dos outros, enquanto tem gente que é concorrente, que fica olhando pra grama do André e fica incomodado. Então eu quero que cada um siga, olhe pro seu caminho, olhe pra sua grama, segue o teu, e deixa quem quer trabalhar, trabalhando e crescendo. Que é o caso do André, que olha pra grama dele e cresce, a grama dele só cresce. E por isso, e eu vendo, eu observei muito nesses últimos dois meses, né, que eu venho falando com o André, e eu observei exatamente esse comportamento do rei da escuta, do André. Ele olha pra grama dele, por isso que a oficina dele não para, e tá tendo trabalho. E eu batalhei muito pro rei da escuta estar aqui, eu corri atrás. Foi o patrocinador que eu digo pra vocês aqui, mas com muito orgulho, que eu persegui o André. Eu disse, André, vamos fazer uma reunião, e o André é sempre disponível. Só que acontecia da gente, a agenda não batia. E toda vez que eu mandava mensagem pro André, André, bora fazer reunião, bora. Mas aí eu não conseguia, ou ele não conseguia. E aí, finalmente, a gente fechou tudo em 24 horas. Batemos o martelo, 24 horas. A gente conversou, eu, ele e a Bruna, e fechamos. E eu digo pra vocês, fui eu que persegui esse patrocínio. Eu queria muito, sabe? Foi uma coisa minha mesmo. Pelo fato de eu estar rodando de escuta é bastante. E de saber que é uma oficina especializada em escuta. Ou seja, eles só trabalham com escuta. Isso é um diferencial do baralho. Pra você aí que tá na região de São Paulo. Região metropolitana de São Paulo, ABC Paulista. E digo, Brasil todo. Vai que você tem uma escuta aí. Mas vamos, vou dar um exemplo extremo. Você, meu inscrito, a minha inscrita. Você tem uma Bugman 650. Que não tem solução. Bota numa carretinha, bota na cegonha e manda pro rei da escuta. Ele vai resolver. Você tem uma escuta aí que tá parada há anos. Acha que não tem solução? Manda pro rei da escuta. Brasil inteiro. Bota na cegonha, bota na carretinha e manda. Resolve. Fica caro porque vai mandar. Mas pelo menos você resolve. E eu sei que tem muitos inscritos que tem scooters mais antigas. Ou maxi scooters que não tem mais aquela mão de obra qualificada. Por exemplo, a própria Bugman 650. Que é um sofazão. Mas é uma escuta difícil de manutenção. Não é qualquer mecânico que quer mexer. E eu sei que na maioria do Brasil não tem oficina mecânica especializada que só mexe em scooter. É o dia inteiro fazendo isso. E com toda a estrutura lá do rei da escuta. Então tem uma baita estrutura aqui. Olha só. Isso aqui inclusive é a própria 350i. Lá no rei da escuta. Eles tem uma baita estrutura. E na quinta-feira. Nessa quinta-feira. À tarde. Olha o Andrezão aí. Quinta-feira. Agora nesta quinta. Dia 12. Eu estarei com o André. Aqui fazendo uma live. E ele vai mostrar tudo. Vai mostrar a oficina. Vai mostrar tudo. Tá gente. E eu acho legal isso. A gente vai fazer muitas lives. Então vai ser uma coisa muito... Todo mês a gente vai fazer uma live aqui. O André vai participar direto da oficina. Mostrando. E as perguntas de vocês. As lives sempre à tarde. Porque é o horário de funcionamento lá da oficina. Então eu vou fazer uma coisa completamente diferente. Foi uma ideia que eu coloquei para o André. Ele topou na hora. E eu vou fazer a live. Uma vez por mês. Eu vou fazer uma live. E vocês vão poder tirar dúvidas. E também ver quais são os B.O.s lá da oficina. Quais são as scooters. O trabalho que está sendo feito. Quais são os B.O.s que ele enfrentou. E a primeira live vai ser nesta quinta-feira. Dia 12 de setembro. Por volta aí das 15 horas. Eu vou fazer essa live aí. Pode ser entre 14 e 15 horas. Eu ainda não defini o horário com o André. Mas vai ser dia 12. Então fiquem atentos aqui no canal. Dia 12 de setembro. Eu vou colocar aqui 15 horas. Então vocês já ficam espertos para vocês assistirem a live. Então todo mês vai ter live com o Rei da Scooter. E vocês vão acompanhar aí direto da oficina. Esse vai ser o diferencial. Direto da oficina. E a oficina deles é enorme. Olha quantos elevadores tem aqui. Eu acho que no total eles tem uns 8 elevadores. Se não me engano. Só scooter. Tá bom? E para você que tem uma scooter aí que não está... O mecânico aí da sua cidade não está dando jeito. Vale a pena você botar essa grana aí. Manda essa scooter para o André. Para o Rei da Scooter. Para ele resolver esse B.O. Tá bom? Estou muito feliz. Mas gente, eu estou muito feliz. porque nos últimos dois anos foi o patrocinador que realmente eu batalhei muito para vir para cá. Porque eu queria uma oficina especializada que pudesse tirar muitas dúvidas de uma moto. Eu chamo scooter de moto. Que cada vez mais vai aumentando a quantidade de usuários. De condutores. A gente está vendo um crescimento, novamente um crescimento de scooters. Principalmente na região metropolitana de São Paulo. Porque a scooter acaba sendo o veículo mais seguro em relação aos amigos do alheio. Está tendo aí um excedente de vendas. Um acréscimo de vendas de scooters na região metropolitana ABC Paulista. Exatamente pela scooter ser um veículo menos visado. E entendendo isso, eu quero trazer cada vez mais conteúdo específico de scooter para o pessoal aí da região metropolitana de São Paulo. Para o pessoal do Brasil que tem scooter, que tem uma scooter mais velha, uma scooter que tem uma manutenção mais difícil, manda para o Rei da Scooter. Não fica barato mandar, mas pelo menos você vai ter a certeza de que vai ter a solução lá com a oficina especializada. Então, um beijo grande aí para o André, para a Bruna, para todo o time da Rei da Scooter. Estou feliz. Patrocinador aqui do canal a partir de hoje. Quinta-feira, dia 12 de setembro, 15 horas, live com o meu querido André, Rei da Scooter, aqui no canal. Direto da oficina. O poder subiu 1,4 Economia tá crescendo Moto nova eu tô querendo Mas será que tá valendo? Dinheiro no bolso é sempre bom Mas preço sobe e fica ruim As montadoras tão de olho Querem achar cara até o fim Economia vai supindo Consumo vai expandindo Moto nova tá chamando Mas o preço tá quebrando Será que eu vou conseguir A moto que eu tanto quero Ou vou ficar só na vontade E o preço seguir eu espero Sobe o PIB, sobe o preço Meu sonho fica incerto Cada dia mais distante Moto nova num deserto Economia vai supindo Consumo vai explodindo Moto nova tá chamando Mas o preço tá quebrando Mas o preço tá quebrando Economia vai supindo Consumo vai explodindo Moto nova tá chamando Mas o preço tá quebrando Mas o preço tá quebrando Éle chiam Então Pč Obrigado.